Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Ultra, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Para você poder mudar o nome do celular Primeiro a gente entra aqui em configurações Vamos entrar na primeira opção de sobre o telefone Então aqui você vai procurar a primeira opção Nome do dispositivo Você vai clicar aqui Aqui você pode apagar o que tiver aqui e escrever o que você quiser, beleza? No meu caso, eu coloquei o meu nome aí Clicamos aqui em cima na parte direita para salvar, beleza? E o nome do celular já foi trocado aí, beleza? Então rapaziada, se eu te ajudei, não esqueça do like Se inscreva no canal se for possível aí Me ajude a chegar aí a um milhão de inscritos É meu objetivo aqui no YouTube Se você se inscrever, ative o sininho das notificações E é isso aí família Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!